Aqui, ó, eu deixei tudo cortado, essas madeirinhas, eu paguei em dois metros, onze reais. Então, todo aqui, eu gastei setenta reais pra fazer esses pedaços. Eu vou deixar, ó, tem um maior lá e o menor aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas, tanto da maior quanto da menor, tá? Então, agora eu vou montar como se fosse duas moldurinhas, né? Vou montar, tirar esse aqui. Então, eu vou fazer duas moldurinhas aqui com parafusos mesmo. Então, eu vou fazer duas moldurinhas. Então, eu vou fazer duas moldurinhas. Eu vou fazer duas moldurinhas. E aí E aí Gente, uma dica Eu tava com a roupa da academia E aí, uma dica É comprar parafusos antes Então eu fui buscar parafuso e agora você tá me ajudando E aí 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 A estrutura montada Aí eu vou fazer o que Essas Pózinhos Eu vou Misturar com cola E tampar esses buracos aqui Que não cortei tão reto Porque a tico-tico Ela não é tão precisa o corte Então eu não lixei antes Aí agora eu vou tampar Igual eu tô fazendo aqui Tampar tudinho Tampar tudinho Esses buraquinhos Essas imperfeições E lixar Pra ficar tudo Lisinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Tchau, tchau. Bom, gente, terminado, ó, a primeira estrutura já tá pronta, que é do menor, né? Vou pôr aqui no chão. Ó, esse é do, da banquetinha menor, e aí depois vai um tampo aqui, ó. Agora eu vou fazer a maior. Eu já fiz o quadro do maior, agora eu vou fazer o outro, e a bonita tá aqui me ajudando, né filha? Aí, pega isso aqui, ó, esse pó todinho, vai pra cima da minha cama, chafada. Foi, filha, vai ajudar a mãe? Vai, vamos lá. Feito as duas estruturas aqui, ó, a mais baixa e a mais alta, tem esse pedaço aqui, ó, de pinos. Vou fazer os tampos aqui. Marcar, eu deixei esses aqui mais baixos, ó, pra poder encaixar eles aqui certinho, e essa moldura aqui ficar pra fora mesmo. Então, aqui também, ó, aqui também ele tá mais baixo, lá também, e aqui é mais alto. Então, eu vou medir aqui o quadradinho certinho pra colocar. Próximo dia. Gente, as duas mesinhas já estão prontas, ó. Agora eu vou pintar os pés e o tampo aqui, ó. Eu acortei. Aqui ele ficou meio tortinho, mas não tem problema. Pintar, dá uma disfarçada. Porque a tico-tico, ela não é tão precisa o corte, né? Mas ficou bom. Tico-tico. Tico-tico. Tico. Tico-tico. 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 Bom, gente, as duas peças aqui já finalizadas, agora eu vou pintar o tampo de branco e vamos ver como é que fica, né? Deixa eu contar o que tá acontecendo. As mesinhas estão aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, peraí. As mesinhas estão aqui e eu não gostei. Não gostei dessa cor, não gostei porque vai ficar difícil de limpar, porque essa tinta ficou meio áspera. Não sei, eu não gostei, gente. Então, eu vou mudar aqui. Mas ficou assim, ó, de final. E aí, eu tô querendo mexer aqui no quarto do meu filho. E vou pôr essas banquetinhas aqui e vou compartilhar com vocês. Gente, primeiro de tudo, vou desmontar aqui, né? O que vai dar, não sei. Deixa eu acelar a luz, acho que fica melhor. E deixa eu contar uma situação que aconteceu ontem pra vocês, que eu continuei fazendo a banqueta, mas eu tomei um tombo aqui ontem no meu corredor e esse lado aqui, ele tá todo doendo. E essa parte do pescoço aqui também tá doendo. Gente, mas foi um tombo, um tombo. Quando eu cheguei da academia, não sei se vocês perceberam aí nos vídeos de ontem, quando eu comecei a fazer, eu tava com roupa de academia e uma botinha. E depois eu voltei com outra roupa. O que aconteceu? Eu fui jogar uma água ali no meu corredor, que eu sempre jogo uma água por causa dos meus bichos, né? E aí, eu cheguei aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, eu cheguei aqui, eu tinha melecado tudo por causa do corredor lá fora. Aí, eu fui passar um pano aqui, joguei um pouquinho de removedor. Cara, quando eu pisei, mas tava pior que sabão, mas eu dei um escorregão ali, ó. Acho que tá até ali, ó, que eu tentei me segurar. Tá, sei que meu braço tá ferrado. Gente, eu tô cheia de madeirinha. Cheia. Então, vamos ter bastante coisinha de... Faça você mesmo. E é isso, gente. Então, eu já vou decorando, já faxinando, que aí no final, a casa tá tudo limpinha. Então, bora lá, desmontar esse quarto aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí